Vou no mato sem cachorro, eu tô com cachorro Se ela me deixar, pra que vou me disser um pouco Vou chegar lá no quarto e me viajar de novo Vou passar a pedaço, mas o meu risco voou Essa mulher foi embora, vou rodar sem cachorro Se ela me deixar, pra que vou me disser um pouco Vou chegar lá no quarto e me viajar de novo Vou passar a pedaço, mas o meu risco voou Se essa mulher foi embora, vou rodar sem cachorro Vou passar a pedaço, mas o meu risco voou Criei por ela, ela ficou chameada Minha perfeita, eu sei o que fazer agora Só fui dar conta da besteira que eu vi Quando a vida é um infeliz e só falava, vem e nem mora Hoje a mulher é moderna e exigente A sua vida é um dos direitos que são seus E o homem pode perder e beber Talvez o maior presente que a vida me ofereceu Se ela me deixar, pra que vou me disser um pouco Vou chegar lá no quarto e me viajar de novo Vou passar a pedaço, mas o meu risco voou Se essa mulher foi embora, tô do lado sem cachorro Tô do lado sem cachorro, mas tô saindo com cachorro e castanho E vai sair com a raiz, a do lado sem cachorro E vai sair com a raiz, a do lado sem cachorro Com certeza, cachorro Ela não deixeu ir pra mais sem nosso quarto Já faz três dias que estou do que tudo a rede Eu e penso com as oito inteiras de pazão Na beira do viver não me faça e morre tudo de ser Ela não sabe quando está sofrendo agora Meu coração que sonha não vai sonhar Se ela foi embora, não vou aguentar o pai Vou sofrer o piripaque por graça dessa mulher Se ela me deixar, pra que vou me disser um pouco Vou chegar lá no mar e me viajar de novo Vou passar a pedaço, mas o meu risco voou Vou deixar seu aparte, ah, tô do bora mas Vou pelas sem cachorro Se ela me deixar, agora e vou eu multiplo Se ela me deixar, pra que ocres o povo Vou chegar lá no mar e me viajar, Vou passar a verdade mais do que eu vim do mundo Diz essa mulher, toma lá! Toma se encaixou Valeu, Gil! Valeu, Gil! Um abraço todo mundo da massa e do nosso país Um abraço também pra Fogada aí, Caseira Esse dia tomará Com certeza Um abraço a todos Parabéns, vocês merecem, hein? Obrigado, Gil Se você não for inscrito Inscreva-se